Gente, neste domingo, a empresária digital influencer Deise Sobral, ela anunciou mais uma conquista. Depois do mistério feito por ela em suas redes sociais, a Deise anunciou a aquisição e inauguração de mais um empreendimento. Eu acompanhei e conversei com ela. Pois é, e para a gente falar desta novidade, então, mais um empreendimento, a gente conversa agora com a empresária Deise Sobral. Deise, conta para a gente sobre essa novidade sendo anunciada neste domingo. Sim, Ana, muito feliz de poder estar compartilhando isso, mais um empreendimento aqui em Três Lagoas. É uma marca, né, que já é consolidada aí no mercado, a Carmen Steffens, mais de 500 lojas pelo Brasil. E a gente veio para fazer a diferença, vamos reformar, vai ter uma super reinauguração com muita novidade, muita coisa legal para Três Lagoas. O que levou, Deise, você a ter esse novo empreendimento? Olha, eu gosto muito desse mercado, né, da moda e assim, eu sempre tive vontade de empreender na parte também de calçados, né. Já fui muitos anos vendedora também, então eu sempre gostei, assim, principalmente de moda, acessórios. E a Carmen já é uma marca que eu já sou apaixonada, sou fã há muitos anos, né. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre a marca e apareceu a oportunidade, né, deu-se uma franqueada e aí eu arrisquei. O ano que vai acontecer na audiência da moda? Está previsto para o dia 1º de dezembro. Agora você se torna uma empresária com vários empreendimentos na cidade. Isso, estou muito feliz de ser em Três Lagoas, né, a cidade que me acolheu, me abraçou e bora empreender. Salão, loja... É, salão, tem a loja também, a Deise Sobral Brand e é só o começo, vem muito mais por aí. Como que é ser empreendedora em Três Lagoas? Olha, é desafiador, né, mas como em todos os lugares, né, empreender não é fácil, mas é muito bom. Quando você tem aquilo que você gosta de fazer, né, dá tudo certo, é sucesso. É bastante trabalho, mas vale a pena. E a gente tem consumidor para todos esse tipo de... Sim, e Três Lagoas está crescendo muito, né, então assim, vai crescer cada dia mais gente de fora vindo. Então eu acredito muito no potencial de Três Lagoas. Em relação aos sapatos, o que você já dá para adiantar para as pessoas? Olha, a Carmen, ela trabalha com calçado, acessório, roupa também, né, então assim, é uma moda para todo mundo. Uma moda que você vai estar bem vestido em qualquer ocasião e todo mundo pode, né, usar. E a questão também, o que eu quero ressaltar aqui, é que o nosso atendimento será diferenciado, tá? Então vem muita coisa nova por aí. Quem não conhece ainda a Carmen, se prepare que vai ser sucesso. O que vai ser esse atendimento diferenciado? Atendimento personalizado para cada cliente, tá? Aqui a gente não faz asepsia de pessoa, nada, todo mundo é bem tratado, bem atendido. Estamos indo, inclusive, agora para a Franca fazer um treinamento de uma semana dentro da Carmen Steffens, da fábrica. Então a nossa equipe vai ser muito bem treinada para atender da melhor forma. Qual é o endereço? É aqui na Oscar Guimarães, fica na Oscar Guimarães, esquina com a Paranaíba. Obrigada e sucesso para você. Obrigada, meu amor, obrigada. E aí, né, a gente conversou com a empresária, né, a Deise Sobral, falando da novidade, né, Carmen Steffens agora, sobre a responsabilidade dela e muito em breve vai acontecer a inauguração. Obrigada. 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 Obrigada.